Na tarde desta segunda, a Secretária de Educação de Natal, Justina Iva, fez uma prestação de contas do Plano Municipal de Educação. A apresentação aconteceu durante a reunião da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Atendendo a uma convocação da Câmara, a Secretária Municipal de Educação, Justina Iva, compareceu à oitava reunião da Comissão de Educação. Ela ressaltou as principais ações do município em cumprimento ao Plano Municipal de Educação, com destaque para a criação de 2.050 vagas de creche este ano em Natal. Primeiro ampliamos este ano, no caso da educação infantil, com menos de 4 anos, criamos 2.050 vagas. A meta é ampliar em 50%, ou 70% até 2024. Nós ampliamos em 30% este ano, já, nessa faixa de creche. Já universalizamos o atendimento de 4 e 5 anos. Todas as famílias que procuraram vaga para os seus filhos na rede pública conseguiram, ou na rede pública, ou através de um programa pré-escola para todos conveniado conosco. Estamos construindo, foram entregues já nessa gestão de Casa Eduardo, 13 CMEs novos. E estamos construindo, neste momento, 4 e licitando 6 outros. Durante a reunião, a vereadora Nina Souza questionou a ausência dos estagiários auxiliares em sala de aula. Nós questionamos com relação aos professores estagiários, porque entendemos, claro, que uma criança de 0 a 13 anos, ela não pode ficar só com um professor em sala. Precisa ter o subsídio de outro profissional para que ela possa, sim, prestar um serviço com a qualidade. Não porque a gente não esteja contratando, é porque está faltando, realmente, o IEL, que é quem nos fornece esses estagiários, tem tido dificuldade de conseguir o número que nós necessitamos. A vereadora professora Eleica questionou o levantamento do custo aluno, fato que poderia dar mais transparência aos gastos com educação em Natal. A gente já tem um custo aluno, é só você acessar o CIOP, que é o Sistema de Informação Orçamentária sobre Despesas da Educação, que você vai encontrar o custo aluno por faixa etária. Então, é um dado que já existe. Se há de se fazer com uma outra metodologia, aquela experiência, aquele senhor, professor universitário que aqui esteve, trazido pelo mandato da vereadora Eleica, ele vendeu a metodologia, que no MEC se chama de tecnologia social, vendeu para o MEC, ele não pode mais se contratar com ninguém. Então, o MEC vai fazer esse estudo no Brasil inteiro, em toda a rede pública. Esse diálogo precisa ser cultivado, e vamos fazer mais encontros, e tomamos o plano municipal de educação, para 10 anos, como uma referência para que o legislativo possa acompanhar a execução de uma política educacional para Natal. O vereador Cícero Martins acredita que, apesar da crise econômico-financeira vivenciada pela Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação vem fazendo um bom trabalho. Eu achei interessante a explanação dela, dificuldade natural que o município está passando. Exigimos a questão das terceirizadas, que nós sabemos que continuam com dificuldade de pagamento, principalmente a terceirizada, que já algumas vezes vem dando isso. Então, eu acho que, no contexto total, ela explanou legal.